O dia foi longo, estou morto e morrido e matado, mas amanhã temos gala, vamos com tudo, fazer a barba, este cabelo é o que é, mas sobretudo coração cheio, confiança e sorriso na cara, vai correr tudo. Bom dia, estou a ficar uma pessoa diferente este ano porque, ah não, isso foi ano passado, ok, é a primeira vez este ano, estamos a começar pelo tempo, que eu estou a horas, aliás, antes da hora combinada, portanto estou à espera do meu colega, amigo de longa data, André Madeira, que me vai dar boleia, para o estúdio e sou eu que estou à espera dele, ok, sou eu, porque eu estou uma pessoa que cumpre horários agora, ah, só para saberem. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, sou uma pessoa que acorda sempre super bem disposta de manhã, não, eu venho para aqui é só quando estou bem disposta, na verdade é isso, e na verdade continuo à espera do André, continuo à espera, não sei o que é que se está a passar com ele, estou a queimar o mesmo. Bom dia, pessoal, quando chegar ao estúdio já partilho-lhe cenas, se der, já sabem que eu estou sempre aí, pronta, para vos mostrar coisas, está a ver se é ele, mas não. Ele não aparece, eu vou falar na clavosco. Então, vou fazer aquela dica do que toda a gente está a fazer, de certeza que é, já, hoje é a estreia do Dança, eu ainda posso dizer mais, eu posso dizer assim, que nostalgia, que nostalgia, que nostalgia, quase 11 anos depois, aqui estás, ah, já está a rir. Espera aí, está. Bom dia. Bom dia, isto é, boa tarde, André Madeira. Bom dia. Ah, desculpa. O que é que começou, opa, cheia de manhã? Ouvens, let's go. Finalmente, estamos a caminho. O Uber Eats, chegou. O Uber Eats, já está a contar o taxímetro, o Uber Eats. O Uber Eats. Isto existe? Bem, pôs-te isto, o André ainda não tem par. Ainda não tenho par, estou descobrindo hoje. Vais ser tu, se calhar. Estás bem, já apareceste na promo, meu. És logo o primeiro a aparecer a tirar o casaco. Não, 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 a GDA acho, não o reconheço. Ok, mas ele só tem par, é Guilmar, ok? Ela ontem fez um passo, viste? Viste o passo que ela fez, lá no Camarim? Ah, eu vi. Este é o segredo dela hoje, vai ser no início da coreografia. E vai ser todo o enquadramento do passo, está mesmo a ver com o estilo que nós vamos dar, sabe? Que é qual? Rancho. Sabe qual é? 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 É a estreia do danço, ainda nem quem sabe isto. Caralho, espera, estamos em uma velocidade furiosa. Bam, bam. André, não deixe chegar para trás, caralho. Vai, vai. Obrigada por assistir-se em Sribamavi todos.